Fala aí galera do Péu Versace, eu sou o Biltranger. Eu sou o Daniel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react. E vocês estão percebendo que o ritmo não tá lá nessas coisas. Bota! É. Só dá uma leve situada pra vocês na situação. A leve situada na situação. Leve situada na situação. Exatamente. Porra, quando a sua internet tá fazendo, o que você faz? Você ameaça cancelar a sua internet. Exatamente. E se ela não melhorar, o que você faz? Você tem que cancelar, né? E aí você tem que cancelar, gente. Tá cinco dias sem internet. Exatamente. Tão vendo que não tá saindo vídeo. A gente teve que cancelar a internet. E a gente teve que contratar outra internet. Só que aí essa internet só vai ser instalada na quarta-feira. Então galera, a gente vai ser, em homenagem ao nome dessa música, os rats estão em Slow-Low. Só que é o dois. Leãozinho e Dudu, quarta faixa da Miss Temp de Oda. Foda, porque também, além disso, ainda tem o Jag, que o Jag tá lá na onda. E é isso também o ajuda. Então a gente vai ter que gravar lá na minha casa até, sei lá, quarta-feira, que é o dia que vamos falar a internet. Então, Slow-Low. Vamos me enrolar muito o nome, falamos pra caralho. Deixa o celular. É verdade, gente. Deixa o celular, inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, isso é muito importante. Segue a gente no Twitch também, porque na minha casa não tem internet, então o plano a gente tenta continuar, então vamos. A gente tenta compensar de alguma forma. E tem aquele e-mail, se você quiser fazer negócio com a gente, não desce o link que traz, fica operando a gente, patrocina nós, que a gente vai pagar até a internet melhor. Caralho, operadoras. Principalmente se você é uma operadora. Team! Essa é a faixa, tipo... Pra gente ver, é a faixa. É a faixa. Tá tudo embaçando tudo lente e colorido man Tudo em slow-mo, tá tudo em goçando Tudo lente e colorido man Tá tudo em slow-mo, tá tudo embaçando tudo lente e colorido man Nessa cidade cinza onde sempre chove Nessa cidade cinza onde sempre envolve Tudo é que passa devagar tá tudo em slow Mas eu prometo não, esquecer que sou Tô sempre cansado, tá tudo embaçado Entende que eu só destruo tudo do meu lado Eu não consigo mais, me sinto dopado Olhando a frente se for só pro próximo passo É que essa droga só me fez sentir Coisas que eu não sei sozinho Então deixei-me usar Mas com você amado Eu não sinto mais necessidade Sinto só vontade de você me acompanhar Tô vendo tudo em slow-mo Porra, eu vou botar do meu lado Você é dançando no slow-mo Com piras no chão Tô vendo tudo em slow-mo 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 A gente é muito mais que isso A gente é bem mais do que isso A gente é bem mais do que isso Porra, né? Cara, slow-mo 2, tá ligado? Tipo, de novo o Léozinho Subiu bastante Tipo, desde a base, né? É, tipo A base é bastante parecida Lembra, mas tipo O Echo, ele tem Nessa música Umas particularidades Principalmente na Na parte da mixagem Tipo, óbvio que Quando ele tava fazendo beat Da quebrada do tempo dele Porra, ficou muito foda Sim, mano Tipo, porra O Echo, ele trabalhou O álbum inteiro Muito bem Tipo, até na Na quinta faixa Que o vídeo era do Misery Ele trabalhou o beatmaster Com maestria Mas, cara É uma grande parceria Do Dudu e do Léozinho Com o Echo também Então, tipo Não pode falar também Dessa mixtape Sem falar Até porque Essa mixtape Ela teve aquele negócio Que a gente falou De cada música ter uma vibe Então, porra É um grande trabalho Sim, um grande trabalho E mostrar uma grande versatilidade Exatamente Tá ligado? Em todos eles Sim E, porra Nessa música, tipo A gente já falou De todas as outras Então, faltava essa Pra completar a mixtape Ah, não sei Já não gosto E, porra Essa aí Era a que Era necessariamente Uma continuação direta De uma música Que, como eu tinha falado Era do Léozinho Nessa vez ele tá junto com o Dudu E, porra É É full A onda De alguma coisa A gente não vai especificar Uma de uma Até mesmo continuação Só que É literalmente Continuação Porque Tá mais cansado Mas não no sentido da palavra É, exatamente Como se fosse Já uma história Depois Já Não, mas você pode pegar Até mesmo Tipo Um outro momento Duma Mesma Noite A gente pode dizer assim Não, é que eu vejo Tipo A mesma vibe Só que uma vibe Tipo Já realmente amadurecida Tipo Mais pra frente É Não necessariamente Não sei Uns meses depois Tá ligado É porque Ao mesmo tempo que eu Talvez até concordaria Por causa do refrão Porque nessa música A gente tem a mesma base Do refrão do Leozinho Só que ele canta muito mais rápido Dentro da nossa viagem aqui Poderia se considerar Que ele tá ficando mais acostumado Com aquele bagulho É então Tipo Ele já tá mais envolvido Mas ao mesmo tempo Ele nessa música Ele fala que ele tá Ficando topado E também Mas eu acho que também O que ajuda muito também A levantar essa vibe É tipo É o jeito que eles exploraram Os agudos do Dudu Sim Então isso dá uma vibe muito Mas Essa foi uma outra música Que o Dudu Ele tem uma vibe no R&B Assim Muito forte É assim Eu diria até mesmo No gospel Como as vezes eu falo Porque Aqui no Brasil É que é o R&B Mas sim Exatamente Lá nos Estados Unidos O Rio É Exato E o Dudu Ele tem muito dessa Dessa vibe Então Nessa música Ele também trouxe essa vibe Só que obviamente Meio que misturado com aditivos Sim Esse aqui é o rolê Tá ligado? E essa música inteira Ela é misturada com aditivos Então Desde a parte dos agudos Até Forma muito Mas Sim Controladinha sabe Você não vê uma falha ali É Você não vê uma levantada Tipo desnecessária Até o final Quando a parada Ela meio que se conclui E pra A gente pode dizer Que O tempo Da onda Tá realmente acabando Porque Ele dá quase que Uma sensação Que eles estão Indo dormir Tá ligado? No final da música Ela vai dando um fade E você vai tipo E a música toda mesmo Que até Desde o beat tem esse Negócio de slow on Tipo meio que Tá indo e parando Indo e parando Indo e parando Às vezes Não é aquela música de Uma Tá ligado? Porque as vezes o bagulho bate forte pra caralho E ele vai embora e você fala Pô tô ficando suave Só que você não tá Porque daqui a pouco vai de novo É assim que acontece É sério E a animação também acompanha isso Né? É, eles estavam dando Uma leve perdida Aqueles fortes Que estavam rápidos O Gomes do Live13 Também que participaram De toda essa mixtape E fizeram porra Essas animações E capas Que ficaram Essas animações Elas ficaram muito legais Porque tipo E ajudaram muito A contribuir Pra vibe da música Sim, exato Que é difícil Você consegue passar A vibe da parada Quando você Até porque também não tinha Então você tem que tinker Eles passaram A vibe toda ali Eu acho que A gente viu De várias maneiras Como eles exploraram isso Na mixtape E só prova Que realmente A parte visual Ela tem uma parada Pra conversar com você Tá ligado? Sim Até a mixtape Ela fecha Vai se tornar cansado Também mesmo Sim, tipo Quanto mais pro final Na mixtape Mais isso vai ficando proeminente Tanto que na última música Que a gente fez Até antes dessa Cara É Foi uma Como é que eu posso dizer? Eles também derreteram Só que de outra maneira Nesse aqui É uma Eles foram derretendo tudo junto Não é uma derretida congelada É uma derretida Meio ácida Meio ácida Se você gostar desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Segue a gente nas redes sociais Aparecendo aí embaixo Vai lá no vídeo Vai lá tipo Porra Vai lá na mixtape inteira A gente fez a mixtape inteira Porra Mais do que até na outra música Essa aqui foi a música Que a gente fez pra encerrar Todos os vietes Do álbum todo Então porra É isso né Boa Vou sentir saudade Esperar Esperar dois dias pra sair Cara porque é muito legal você ter um trabalho E até porque cada dia era uma vibe diferente Então realmente não cansava Exato Então porra Até agora pelo menos pra mim Foi um dos melhores trabalhos do ano Então deixa também o que você acha aí embaixo E segue na Twitch Porque é É isso né A gente é falando de graça pra caralho Então segue na Twitch Tipo da É onde vai ter mais coisa Escapatória É isso Mas manda e-mail Continua mandando e-mail Até 20% de dinheiro E-mail a gente dá um jeito Obrigado Obrigado